em que também a capital mineira ganhou novo fôlego. A aceleração econômica observada em Belo Horizonte fez com que os limites da cidade planejada se rompessem e novas áreas passassem a ser ocupadas por uma população trabalhadora que chegava atraída pelas oportunidades que a capital finalmente começava a oferecer. As transformações da cidade tinham impacto na vida do clube. Com o aquecimento econômico, o centro, até então esvaziado, passou a receber inúmeras construções, inclusive equipamentos públicos. A capital precisava de um novo ginásio estadual, tendo em vista um número cada vez maior de estudantes. O terreno escolhido foi justamente o do Campo do Atlético, que havia sido cedido pela Prefeitura na década anterior. A decisão tomada pelo Conselho Deliberativo de Belo Horizonte na época da sessão entraria em vigor. O clube teria direito à concessão de um novo terreno e seria ressarcido dos investimentos feitos no antigo campo. O local escolhido para o novo estádio foi um lote na região de Lourdes, às margens da atual Avenida Olegário Maciel, na época chamada Avenida São Francisco. A gente vê aí no mapa, a gente consegue localizar os dois lotes dos campos do Atlético. O primeiro, ali bem embaixo, perto daquela praça, que é a Praça Rô Soares, aquele quarteirão que está mais pintado ali de preto, com o número 14, é onde era o campo antigo, que depois... Isso, justamente. Onde virou depois o Minas Centro. E, mais acima, o lote numerado com o número 13... Isso, aí. O lote numerado com o número 13 é o lote em que se estabeleceu o novo estádio do Atlético. Então, quando o terreno foi pedido pela prefeitura, a prefeitura cedeu esse novo terreno, bem próximo, para o Atlético, e ainda ressarciou o clube de todo o investimento que ele tinha feito no antigo campo. E, com isso e mais outros investimentos, o clube foi capaz de construir, então, o novo estádio. Quando conhecemos o bairro de Lourdes, hoje em dia, dificilmente conseguimos imaginar como era aquela região. E aí a gente pode passar, a gente já vê uma imagem do novo... Um jogo, um novo estádio. O estádio Antônio Carlos. Inclusive, destacar aí essa é uma das imagens, por exemplo, que compõem o acervo do Centro Atleticano de Memória. Foto aí de 29. Quando conhecemos o bairro de Lourdes, hoje em dia, dificilmente conseguimos imaginar como era aquela região na época em que foi escolhida para receber o estádio do Atlético, no final da década de 1920. Bairro valorizado da cidade, Lourdes é conhecido por seus antigos casarões e pelos modernos e luxuosos prédios residenciais, além do comércio sofisticado. Contudo, nos anos de 1920, o cenário era bem diferente. Antes, até mesmo por sua posição geográfica, bem mais baixa que a área central, o bairro foi das últimas áreas dentro da Contorno a serem ocupadas. Da capital em construção à cidade que crescia e afirmava, em suas duas primeiras décadas de vida, o Clube Atlético Mineiro participou diretamente de momentos importantes que marcaram a história inicial de Belo Horizonte. Os costumes, o cotidiano, a situação econômica da cidade e o desenvolvimento de seu tecido urbano são aspectos que podem ser melhor compreendidos quando lançamos nosso olhar para a trajetória do clube de futebol, que mais intimamente se envolveu com a população e com a vida da capital de Minas. Essa estreita relação entre o Atlético e a cidade não se restringe apenas aos momentos iniciais. Ela percorre toda a história centenária de BH e do Galo. Para demonstrar isso, gostaria de apresentar apenas mais alguns exemplos dessa complementaridade. Se, no final da década de 1920, Belo Horizonte e o Atlético começaram a se firmar e estruturar no cenário regional, foi ao longo da década de 1950 que ambos alcançaram um novo patamar. Por essa época, o Galo já colecionava conquistas, diversos campeonatos mineiros, inclusive alguns bicampeonatos, campeão dos campeões e abril dos anos 1950 com uma notável excursão internacional que lhe valeu o título de campeão do gelo. Belo Horizonte também não ficava atrás. Agora, reconhecidamente a maior e mais importante cidade do Estado, a capital mineira já contava com indústrias, vigoroso comércio e começava a desenvolver uma infraestrutura de turismo e lazer, com destaque para a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha. No campo esportivo, destacava-se o fato de ter sido uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 1950, cujos jogos se realizaram no Independência. estádio para 50 mil torcedores. Aí uma imagem do Independência no fim da sua construção, ainda em 1949. A gente vê ali as arquibancadas, o Independência que foi cavado para baixo. Toda essa estruturação de Belo Horizonte e o fenômeno da urbanização que atingia todo o país significaram uma explosão populacional na cidade. Além do crescimento natural do número de habitantes, garantido pela melhoria das condições de vida, a chegada de pessoas vindas da zona rural, do interior e de outros estados elevava a capital mineira à condição de metrópole. Grande parte dessa população recém-chegada, atraída pela esperança de uma vida melhor, enfrentava diversas dificuldades, a começar pela busca de uma moradia em uma cidade que crescia em ritmo acelerado. Nesse contexto, observou-se uma grande expansão de bairros, especialmente das favelas. A gente está vendo aí, essa é uma imagem aérea da região ali da Serra, a gente vê aquelas ruas cortadas, aquele é o bairro da Serra, mas no alto ali, pouquinhas casas que compõem o que é o aglomerado da Serra, e ali ao lado a gente vê uma imagem do Parque das Mangabeiras. Isso em 1953. Agora vou pedir para passar o próximo slide. A gente está vendo a mesma região 14 anos depois, numa vista aérea. O que a gente vê é que o bairro já estava agora totalmente ocupado e aquelas pequenas casinhas ali que já compõem o que eram as poucas vilas que já formam ali o aglomerado da Serra. E esse é um fenômeno que a gente viu na cidade, em vários outros lugares ao longo dos anos 50 e 60. Um grande crescimento foi o momento em que as favelas explodiram na cidade. A cidade crescia e se tornava mais complexa. Esses novos grupos que chegavam procuravam fixar raízes e fazer de Belo Horizonte sua casa. Para isso, elementos de identidade capazes de agregar essas pessoas em torno de algo maior eram fundamentais. O Atlético foi, dentre as agremiações de Belo Horizonte, aquela que melhor se adaptou às transformações porque a cidade passou em seus 50 primeiros anos. De uma capital povoada por funcionários públicos a uma grande cidade com pessoas das mais diferentes origens e realidades econômicas. Nessa nova conjuntura, o Galo foi capaz de abandonar sua marca de associação elitizada, formada por jovens das classes média e alta, para tornar-se um clube popular, o time do povo, capaz de mexer com a paixão de toda uma massa. A. Ainda nos anos 1920, aceitar jogadores das mais variadas origens tornou-se o time com que as massas populares se identificavam, no qual elas reconheciam ídolos semelhantes. E os jogadores do Atlético, já há muito, chamavam a atenção do público. A gente está vendo em uma reportagem de 1939, da revista Alterosa, que chama Um Domingo com Guará. Todo mundo, acho que já ouviu falar aí do Guará, ídolo do Atlético dos anos 30. E a gente vê aí um pouco do dia a dia do Guará colocado na revista, mostrando como era um dia do Guará quando ele estava fora dos campos. Então, todos os costumes que ele tinha, os passarinhos que ele gostava de cuidar, o encontro com outros jogadores do Atlético que o iam visitar em casa. Enfim, os jogadores do Atlético, já há muito, eram ídolos populares, pessoas com quem os moradores da cidade se identificavam. Numa cidade que crescia e que, a cada dia, recebia novos habitantes vindos de fora, um desconforto com o forasteiro, principalmente pobre, era visível. E, no campo, esse incômodo e o preconceito ficavam claros. Como a torcida democrática, capaz de acolher todas as classes sociais, as chacotas dirigidas aos atleticanos por seus rivais apontavam para a origem social que predominava na massa. Cachorrada, favelado, eram alguns dos gritos que se ouviam. Nos anos 1960, Belo Horizonte já ultrapassava a marca de um milhão de habitantes. Uma cidade dinâmica em meio a um contexto político nacional e efervescente. Num período de intensa movimentação social, os espaços públicos eram transformados em lugar de manifestação. A Praça 7, em especial, configurava-se como espaço de participação popular. A gente vê aí uma imagem da Praça 7, na década de 1960, em momento de campanha eleitoral, enfim, toda movimentação política, toda movimentação popular no espaço da praça. Com o golpe militar de 1964, as manifestações populares deram lugar aos desfiles militares. A praça já não era tão do povo assim, como a gente vê aí numa das imagens de desfile militar na década de 1960. Apesar da forte presença dos aparatos de Estado, em alguns momentos a praça voltava a ser tomada e a população sentia-se livre para expressar sua paixão. Ninguém mais do que a torcida atleticana foi capaz de subverter a lógica da praça interditada ao público. Seja por uma vitória, seja por um título nacional, a Praça 7, por diversas vezes, ao longo dos anos de chumbo, se vestiu de preto e branco e escutou o grito de galo. Patrimônio da população de Belo Horizonte, o Clube Atlético Mineiro, em sua história centenária, vivenciou intensamente a cidade. A capital mineira e o seu time de futebol mais antigo viram por incontáveis vezes suas trajetórias se confundirem, um testemunhando o crescimento do outro. Hoje, Belo Horizonte é uma das principais metrópoles brasileiras, cidade dinâmica, referência no país e no Estado. Ao longo dos seus 114 anos de história, conviveu com diversas crises, incorreu em inúmeros erros, desprezou seu passado, apostou equivocadamente em soluções fáceis para problemas estruturais. Mas, apesar de tudo isso, seguiu seu caminho e tornou-se a casa de milhões de pessoas, que escolheram ou foram escolhidas para tê-la como sua cidade. Caminho parecido seguiu o clube que celebramos hoje. Em sua trajetória de vitórias e derrotas, foi capaz de cultivar a paixão de milhões, muitos deles habitantes de Belo Horizonte, alguns nascidos ali, outros recém-chegados, que enxergaram naquela instituição, no clube que a representa, um motivo para se unir, uma razão de orgulho. Para esses, pertencer ao Clube Atlético Mineiro significa fazer parte de Belo Horizonte ainda mais. Doutor Lincoln quer falar. Doutor Lincoln, tem um microfone aquele ali? Doutor Lincoln, só um detalhe, a gente pede para o nosso registro que você diga o seu nome completo, a instituição, de repente, só para ficar gravado aqui nas nossas notas taquigráficas. Seletivo, senhor deputado Marques, deputado Rogério Correia, vereador Daniel Nepomuceno, vice-presidente do Clube Atlético Mineiro, nosso Vavá, vice-presidente do Centro Atlético de Memória, e atleta, campeão do gelo, o historiador Rafael. O meu nome é Alinho Compeiro Costa, sou juiz federal aqui em Belo Horizonte. E estou muito feliz de estar aqui na Casa do Povo, nessa homenagem ao time do povo. E, de certa forma, como disse o deputado Rogério Correia no início, isso foi uma demanda que eu coloquei, porque, no ano passado, quando o Galo vivia aquela crise dentro de campo, eu escrevi uma crônica no site Galo é o meu amor, com o título de Quem é a Culpa, e eu cobrava ali uma maior presença da intelectualidade atleticana, historiadores, sociólogos, psicólogos, filósofos, para discutir o que é o Atlético, o que ele representa para o povo, para todos nós, que não preciso dizer aqui que todo mundo aqui é igual, todo mundo se sente igual, uma derrota do Galo que afeta o humor, o relacionamento, o apetite, a produtividade no trabalho, tudo isso é afetado quando o Galo vai mal. E o Galo ia muito mal, ano passado, apesar de ter... E ninguém sabia explicar, né? O presidente não sabia explicar, os treinadores não sabiam explicar, os jogadores não sabiam explicar, grandes jogadores, grande comissão técnica, centro de treinamento, melhor torcida e nada de resultado. Então, eu escrevi essa crônica chamando isso, né? Queria ouvir uma explicação para isso. Muitos tentaram isso, muitos já tentaram explicar isso, o nosso saudoso Roberto Drummond, autor de memoráveis textos sobre o Atlético, outros anônimos também, que têm belos escritos, mas eu acho que faltava mais, eu acho que esse assunto ainda precisa ser mais aprofundado, para mostrar qual é essa relação, o que isso realmente representa para o nosso povo, o que esse time representa para o nosso povo. E eu penso que nós, agora, nesse momento, ainda precisamos mais ainda discutir isso. Talvez seja até politicamente incorreto tratar desse assunto hoje aqui, num dia de comemoração, num dia de alegria, mas nós não podemos também esconder o sol com a peneira. Os lamentáveis acontecimentos do 4 de dezembro, o último, muitos suspeitos, o que ocorreu naquele dia, têm afastado o torcedor. Eu acompanho o Galo desde o ano de 1976 e nunca vi o que está acontecendo agora. Nós estamos com nove vitórias seguidas no ano, e cadê a torcida? Procuram dar desculpas, porque o jogo é em Sete Lagoas, porque o campeonato é muito ruim, mas é isso mesmo. Precisamos ver o que está acontecendo. E talvez não haja ninguém melhor do que o blog do Camisa 12, aqui representado pelo Fael, para trazer esse sentimento do torcedor. Quem frequenta, quem vê o blog do Camisa 12, vê lá as entrevistas dos torcedores, sabe por que está acontecendo, sabe por que o torcedor não está indo. E nós estamos em vistas de novos lançamentos, como o lançamento sócio-torcedor, e eu me preocupo que isso não venha a ser um fiasco, devido a esse afastamento do torcedor. Então, é preciso resgatar, trazer o torcedor de volta, e isso não vai se trazer apenas com discursos e com desculpas. Nós precisamos realmente encarar o que aconteceu, que foi a maior decepção, a maior decepção da vida do Galo não foi a queda para a segunda divisão, mas foi o 4 de dezembro do ano passado. E precisamos realmente encarar esse problema de frente, discutir e solucionar. Eu agradeço novamente a todos pela oportunidade e espero que o ano que vem tenhamos aqui com mais motivos para comemorar e com uma discussão mais aprofundada ainda. E que a academia, aqui representada pelo Rafael, continue estudando e entendendo esse fenômeno, porque isso é o de interesse de todos. Muito obrigado. Obrigado, Linco. Linco, como se vê, é um atleticano fervoroso, não é, Linco? Sofrendo como todos nós com aquele final de ano decepcionante. Mas eu compartilho da sua opinião. Até onde vai o nosso sofrimento? O time está indo bem no campeonato mineiro, mas a turma está muito desconfiada, está ansiosa pelo clássico. E a gente vai ver como é que vai ficar. Mas isso aí tudo dentro de uma tranquilidade. A gente sempre prega a paz. Hoje eu participo de um programa de TV também. A gente muito preocupado com essa questão da paz nos estádios. Já já o Mineirão Independência está aí, as torcidas vão começar a dividir os mesmos espaços nos estádios. E é importante, até nós aqui na Assembleia, trazer um debate, como o próprio Daniel colocou. Passo a palavra ao Marcelo, Marcelo D'Agostino. Da mesma forma, posso dizer o seu nome, as notas taquigráficas. Meu nome é Marcelo D'Agostino, eu estou aqui como cidadão, pessoa física e, principalmente, torcedor do Atlético. Eu devo muitas coisas à minha mãe, muitas. Mas uma delas, também muito importante, é que eu entrei no estádio de Lourdes, com cinco anos de idade, em 1958. E vi aquela camisa preta e branca. Me recordo de um volante, talvez o Vavá possa lembrar também, em Bueno, de uma elegância negro, alto, muito semelhante com o Didi, do Botafogo e da seleção brasileira, posteriormente. E é uma alegria muito grande parabenizar o deputado Marcos, o deputado Rogério, o deputado André, o vice-presidente do Atlético, o vereador Daniel Nepomuceno. Parabenizar o Rafael por esse brilhante trabalho, colocando essa simultaneidade do crescimento de Belo Horizonte com o crescimento do Clube Atlético Mineiro. E dizer que nós temos grandes alegrias. Evidente que temos grandes tristezas também. Talvez a maior delas, aquele fatídico domingo de 1977, que nós perdemos o título do São Paulo invicto, com 12 pontos à frente do São Paulo, perdemos no Mineirão, numa disputa de pênalti. Eu acho que foi, talvez, a maior tristeza minha, enquanto atleticano. Eu estava, em 1971, na final, no Maracanã. Era o estado da Guanabara, como tem a Dengue, que administra o Mineirão, era a DESG, que administrava o estádio do Maracanã. E o ingresso era um picote. Você cortava o bilheteiro, ficava com uma metade, e você ficava com a outra. E eu tenho, orgulhosamente, a metade daquele título, que nós ganhamos em 1971. Como estava, também, em 1980, quando nós perdemos para o Flamengo, jogando bem melhor, talvez o maior esquadrão da história do Atlético. E tristezas pontuais. Eu não quero falar dessas recentes, porque elas são polêmicas, e talvez não seja nem o foco aqui num dia de comemoração. Mas eu me recordo de uma, que o Marcos participou, que o Atlético estava ganhando o Santos, na Vila Belmiro, de 4 a 0. O Marcos e o Valdir fizeram chover. Na verdade, o Guilherme e o Valdir devem muito ao Marcos. E o Santos empatou, no segundo tempo, de 4 a 4. Eventualmente, eu estava lá no encontro, Neila, em Santos, por outros motivos, que não veio ao caso agora, e deu uma esticada até a Vila Belmiro, e fazia esse registro, mas como uma lembrança pontual, não como uma tristeza, como foi em 1977. Estou identificando, também, aqui, que não está nem na mesa e nem no plenário, mas eu tenho que registrar a expressão da raça atleticana, o Valdir, ali atrás. Eu identifiquei. Como torcedor, o Marcos, o Valdir, a gente torceu muito para essa meninada, que, na época, eram meninos, a gente é um pouco mais velho. Então, uma alegria muito grande de estar aqui, nessa audiência, comemorando os 104 anos do Clube Atlético Mineiro. Obrigado. Boa, Marcelo. Nossa, boa memória. É uma frase da Elis Regina, eu carrego comigo, eu carreguei comigo durante a minha carreira, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Aqui no Atlético, a trajetória se confunde muito com esse trecho da música. Lembrando um caso de 2000, 2001, a gente jogou uma final contra o América. Isso ficou muito marcado para mim, André. A gente perdeu o primeiro jogo para o América, de 4 a 1, campeonato mineiro. E, no segundo jogo, os jogadores se uniram, aquela mística atleticana, de vontade, de raça, conseguimos emplacar 3 a 0. Se faz mais um gol, era campeão direto. No finalzinho, esse Alessandro que joga até hoje fez gol do América. Foi a primeira vez que eu vi uma torcida perdendo um título em casa, aplaudindo o seu time de pé. Eu joguei no Corinthians, joguei no Flamengo, joguei no Vasco, joguei no São Paulo. Essa é uma data histórica, embarcante, para quem estava no Mineirão aquele dia, para mim, que estava dentro do campo, a gente se esforçando para ganhar. E, muitas vezes, mesmo no esforço, a vitória não vem. Daí o trecho da música, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Eu passo a palavra agora para a Leila, que vai participar também com a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Neila Batista, sou assistente social e estou na assessoria do deputado Rogério Corrêa. Mas, para dizer da insistência do Lincoln com esse debate e da alegria de ouvir aqui todos os que falaram, mas, especialmente, o Rafael Rajão, que eu já queria agradecer, a gente conversou. Na verdade, a gente fez um esforço para tentar que alguns outros professores que trabalham com diferentes enfoques dessa questão das torcidas e dessa questão do futebol e do atlético em particular, por razões de trabalho nas universidades, aula fora daqui, alguns deles não puderam estar. e o Rafael veio nos dar essa belíssima contribuição que eu acho que é fundamental. O fato dessa história do atlético e da cidade ser tão conjunta, tão imbricada, eu acho que explica muito de que várias pessoas, inclusive, não conseguem entender essa relação de paixão de nós todos, atleticanos, com o clube e com a cidade, e essa intensidade com que a gente vive as coisas. Eu também, Marcelo, foi a minha primeira grande tristeza o campeonato de 77. A gente, adolescente, essas coisas marcam mais, mas acho que, sobretudo, tem algumas questões colocadas no futebol, de um modo geral, e no brasileiro em particular, pela grandeza que o futebol ocupa na nossa vida, que é o fato de que quem faz com que o futebol seja o que é, que são as torcidas, é o povo que torce, que acompanha, que luta com os times, que briga, que sofre, essas coisas todas, ter tão pouco acesso, ter tão pouco envolvimento efetivo com os seus clubes. Isso que o Linco diz hoje, nós estamos aí invictos a nove partidas e uma distância. Tem razão de ser. Primeiro que é um povo da massa atleticana, grande maioria é um povo trabalhador e pobre e dispor de 50 reais, que é o mínimo que se gasta para ir daqui a Sete Lagoas, não é qualquer coisa, não é possível ir. E eu acho que um outro fato que se explica é um pouco essa coisa da mística mesmo atleticana, que é na hora, dizem que mineiros só é solidário no câncer, eu acho que, no caso dos mineiros atleticanos, tem uma diferença. É na hora que o time teve sempre muito mal, sempre com muitas dificuldades, que a presença e a expressão da torcida sempre se fez de maneira muito decisiva e muito forte. Então, acho que a gente tem que começar a pensar exatamente essas relações que existem e que não são muitas vezes explicitadas. essa que o Rafael nos trouxe aqui, essa relação profunda entre a formação da cidade e a formação do próprio clube, essa interação importante, é essencial da gente estar trabalhando isso. Acho que o Centro de Memória do Atlético tem um papel fundamental, porque essa história, ela precisa ser uma história viva para fazer sentido para as novas gerações, para que se tenha claro o significado, para que não fique somente aquilo que em determinados momentos, determinados setores, inclusive da própria imprensa e da imprensa especializada no esporte, tenta vender como o essencial. O esporte é essencialmente algo muito comercial, o futebol é muito comercial e acho que essa lógica da relação de amor, de paixão dos torcedores é algo também que a gente precisa fortalecer e colocar em evidência. e acho que em relação ao futebol não tenho dúvida nenhuma, existem inúmeros estudos e acho que a história de aprofundamento em torno da relação do time com a cidade, com a construção da própria cidade, com a construção da história do povo dessa cidade é algo que a gente pode e deve, acho que o próprio Atlético deve fazer um esforço de cada vez mais fortalecer esses estudos, essa lógica para a gente ter uma compreensão melhor de como é que funciona e como é que a gente pode contribuir para que isso que nos move com tanta paixão possa ser algo também que ajude a compreender melhor a própria cidade. Então, parabéns ao Rafael e parabéns ao nosso glorioso Atlético Mineiro. Obrigado, Leila, pela sua participação. Com a palavra, o deputado André Quintão. eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabenizar o Rafael, achei muito interessante essa vinculação histórica. Não sei se estou falando bobagem, Rafael, mas, inclusive, isso se explica, porque o Cruzeiro, que antigamente era palestra Itália, então, ele tinha uma vinculação muito grande com a colônia específica, a colônia italiana, que, inclusive, por várias décadas, tiveram, inclusive, a hegemonia na direção e na gestão do Cruzeiro. Então, o Atlético teve essa diversidade, essa formação mais plural. Agora, houve um fato também importante na cidade, que foi a construção do Mineirão e a chamada Era do Mineirão no momento em que o Cruzeiro teve o seu, acredito eu, o seu melhor time na sua história, época de Seu Lopes, Tostão. e aquilo ali possibilitou o Cruzeiro, numa época, inclusive, de mais modernidade, com a sociedade mais dinâmica, ter um número de conquistas bem maior, bem superior ao Atlético, e aí ocorreu o fenômeno, e aí também já uma abertura, já um pouco o Cruzeiro também se tornando um time mais plural, e o Cruzeiro teve uma política de interiorização, Daniel. Isso que eu queria chamar a atenção. É verdade que o Atlético em Belo Horizonte tem uma força muito grande, e a exposição do Rafael mostra que, inclusive, isso tem uma raiz, uma origem na própria formação e desenvolvimento da cidade. Mas o Atlético não desenvolveu uma política de interiorização como o Cruzeiro desenvolveu, com franquias, com escolinhas, inclusive com marketing, numa época em que o marketing não contava pouco, década de 70. então esse é um fato que eu acho que fica aí também de reflexão, que quando a gente celebra aqui o aniversário do Atlético, a gente também tem que sugerir. Uma outra coisa importante, que era uma marca muito forte do Atlético década de 70, década de 80, é que o Atlético tinha uma formação muito boa nas categorias de base. É lógico, a gente sabe que a legislação mudou, mudou, traz complicação também, traz algumas garantias do formação, do clube formador, tem uma compensação, mas a gente sabe também hoje o peso do empresário nessa relação com os atletas, inclusive com as famílias dos atletas. Mas eu chamaria atenção porque na década de 70, o time de ouro que o Atlético teve, uma boa parte veio da base. O deputado, hoje deputado, na época, João Leite, Alves, Cerezo, o Marcelo, Paulo Isidoro e o grande Reinaldo, que foi o maior centroavante. O Éder foi formado no América, e depois veio para o Atlético numa troca pelo Marcelo, quando o Éder estava no Grêmio, ou no Botafogo, se não me engano. Então, assim, eu chamaria atenção desses dois aspectos, a questão da interiorização e desse reforço para as categorias de base. Porque o Atlético também, o torcedor, Marques, tem uma característica, por isso que o dirigente do Atlético, Daniel, eu gostei quando ele falou isso, carrega uma responsabilidade muito grande, porque o torcedor do Atlético tem um perfil. Por exemplo, as redes sociais,